Oi gente, bom dia, tudo bem? Começando mais um vídeo e esse vídeo vai ser daqueles bem vida real, todos os meus são, mas olha, eu já queria gravar vlog do dia de hoje, né? Já tava nos meus planejamentos gravar um vlog hoje, mas agora eu vou gravar. Eu pensei em desistir da ideia porque hoje não está sendo um dia fácil, mas eu vou gravar. Eu vou gravar pra mostrar pra vocês que todo mundo, a gente passa por problemas, a gente tenta, assim, acho que a maior lição é tentar encarar os problemas como aprendizado, né? E quero mostrar pra vocês um pouco do nosso dia. Eu queria começar o vlog um pouco mais feliz, mas agora pela manhã os meninos agora já acabaram de me tirar do meu ponto de equilíbrio, porque desde ontem a gente tá sem luz aqui em casa. Eu pego um caminho pra vir pra casa, que eu pego uma estrada de uns 10km e, gente, a estrada, ela está devastada. Você viu o esquilo? Eu vou tentar mostrar pra vocês como é que tá a estrada hoje, que tá de dia. Tá realmente devastado o lugar daqui, assim, pra onde a gente vem. E aí eu cheguei em casa ontem à noite, super tarde, tava chovendo, tava sem luz. E aí, assim, a gente não conseguiu fazer nada. Já tava super tarde. Eu cheguei em casa, já passava das 10 horas da noite. Aí o máximo que a gente conseguiu fazer, o meu marido já tava comendo com os meninos, uma comidinha fácil aqui. E acordamos hoje sem luz, uma chuva, uma chuva, uma chuva. Cuidado, Matheus. E eu vou mostrar um pouco como que tá aqui em casa. Eu sonhei essa noite, eu sonhei, eu dormi muito mal, eu acordei muito, assim. Eu ouvi vários estouros de luz, sabe, na rua, assim. E eu sonhei essa noite que a minha casa tava molhada. Sonhei. Aí eu acordei, acordei sem despertador, nada. Era umas sete e pouco da manhã, era que eu cheguei aqui na sala. Não sei se vai dar pra ver, ó lá. Tava molhada. Muito molhada. Não sei se vocês lembram. Aqui tem essa prateleira aqui, ó, que fica aqui. Então a prateleira de cima a baixo tava molhada. Aí molhou o videogame, molhou o moldem da internet. Aqui, ó, está tudo molhado, ó. Tudo molhado. Diz que a gente já secou, né, só que, só que assim, tava muito molhada. Tava tipo uma piscininha mesmo aqui nesse canto, né, e meu piso é de madeira. Então tá toda, já começando a ficar estufado. Eu coloquei ali atrás, ó, o videogame, as coisas eletrônicas pra ver se elas secam, né. A gente continua sem luz. E eu vou mostrar pra vocês o porquê que aconteceu. Na verdade, aqui, o telhado, né, quebrou. Ô, mãe. O que? O que você fez pra você não realizar. É. E olha aqui, o telhado quebrou porque olha o que veio aparecer aqui. Este pequeno galho de árvore veio aparecer aqui em casa. E a gente acha que ele veio daqui, ó. A gente acha que ele veio daqui, ó. Que é um abacateiro, tá vendo? Tem um abacateiro aqui, ó. Tá vendo? Tudo aqui. Só que ele, ó, ele voou, ó. E caiu lá. Tá vendo? E é um galho grosso, ó. Olha aqui. Tá vendo, ó? É enorme. É, aqui dá pra ver algumas telhas que quebraram, ó. Tá vendo ali, ó. Tá vendo? Quebrou o telhado ali e quebrou o telhado mais lá pra dentro. E foi isso que, né, graças a Deus tem o forro e o forro segurou. Porque se não tivesse o forro aqui ia estar muito mais alagado. Muito mais. Né, ó. Ali também, ó, caiu um galho. E, meu Deus. Meu Deus. A hora que eu acordei, que eu rin aqui, eu levei um susto. Aqui, ó, os brinquedos dos meninos. Tava tudo molhado, molhou. Molhou um monte de coisa aqui, assim. Mas eu acho que deu pra recuperar. Tudo aqui, assim, ó. Vou esperar secar. Bom, enfim. A casa está uma bagunça. Eu não consegui lavar a louça. Vai ficar desse jeito. O que a gente vai fazer agora? Eu vou descer com os meninos pra casa da minha sogra. E eu vou dar banho neles lá. Eu vou dar almoço pra eles lá. E eu não sei se eu vou levar eles pra escola. Porque meu marido levou quase duas horas pra chegar no trabalho hoje. Porque tá impossível dirigir em São Paulo. E vocês sabem que eu levo, normalmente, uma hora e meia pra chegar na escola dos meninos. Eu não sei se eu vou levá-los. Eu estou em greve. E hoje eu ia levar vocês na manifestação, tá? O que vai ter. Só que, dependendo de como tiver a situação, eu não vou me arriscar a atravessar a cidade. Depois ficar presa em algum lugar. Ou, sei lá, ficar horas no trânsito. Eu vou ver o que eu vou fazer, né? Se eu for levá-los pra escola, eu já vou ficar por lá. Nem vou voltar a nada. Vou pra manifestação, que é ali perto. E depois eu busco eles na escola. E meu marido também. Porque meu marido teve que ir de metrô. Porque tava impossível de dirigir. Então, é isso. Tá difícil. Mas, vamos que vamos, né? Dos malhas, o menor. Eu também quero... Se eu não for pra manifestação, nada disso. Eu quero voltar pra ver se a gente já consegue. A gente já ligou pro moço pra ele vir arrumar aqui. E vamos ver. Vamos ver. É isso aí. Mais um dia começando. As crianças ficam super agitadas. Eles estavam aqui brigando, sabe? E aí, eles começam a se pegar. E eu tentando fazer as coisas. Correndo pra fazer as coisas. Aí, me dá aquele nervoso. Porque, pô, tá vendo que tá difícil? Tá vendo que não tá fácil, sabe? E aí, eles ficam aqui se pegando. Eu fiquei bem estressada mesmo. Mas, já passou. Passou. E vamos correr aqui. Ai, o dia tá só começando. Olha aqui, meninos. Olha como é que tá aqui. Olha aqui. Olha pra passar aqui. Olha aqui. Olha aqui. Ó, só passa a gente. Ó, o carro da vovó não passa aqui. Tá vendo? Aqui já começa a ficar bem feia a distrição. Ó, o ônibus não passa. Ó lá, ó. Ó, a árvore caindo por todos os lados. Ó, o carro da vovó não passa aqui. Ó, o carro da vovó não passa aqui. Ó, o carro da vovó não passa aqui. Bom, já almoçamos na casa da minha sogra, tomamos banho e eu resolvi sair de casa, o sol até resolveu aparecer um pouquinho. Eu tô saindo da casa da minha sogra no mesmo horário que eu saio da minha casa, que daqui pra minha casa é uma meia hora mais ou menos, então eu saí no mesmo horário, porque pelo trânsito tá bacana, mas eu tô colocando aí mais uma meia hora caso eu fique parada no trânsito. Então eu vou levá-los pra escola e vamos ver como é que vai ser daqui em diante, né? Não filmei na minha sogra porque foi muita correria, dá banho em um, dá banho em outro, eu tomei banho. Sempre no banho? Tomei. Aí senta pra almoçar, dá comida, aquela correria toda. Então, vamos agora encarar as ruas aí de trânsito, vamos ver. Mas como você tomou banho? Se a gente nem viu você tomando banho. Com quem que eu tomei banho? O quê? Com quem que eu tomei banho? Com o Matheus. Com o Matheus, eu tomei banho com o Matheus, Arthur. É, tá bom? Então bora lá. Eu tomei banho com o meu look. Aqui eu tomei banho com o meu trabalho, então bora lá. Aqui fiquei registrado que eu preferia estar dentro da sala de aula do que aqui, nessa situação. Ai, ai, obrigada. Olha cá, olha cá. Tô voltando a pé. Meu Deus. Eu tô com muita sede, muita sede, muita sede. Tô chegando aqui pra encontrar os meninos. Caminhada boa, boa. É o dedo de aranha, né? Vamos embora. Olha lá, olha lá, olha lá. É o passinho que você aprendeu? Fica aqui, ó. Porque aqui tá a luz da melhor. Como é que é o passinho? É isso que você tá aprendendo na escola, menina? Não, sozinha aprendeu. Sozinha? Aonde você viu isso? Eu fiquei dentro. Eu fiquei treinando assim. Agora fala pra mim, onde a gente veio comer? Rapiz. E olha lá, me mostra o brinquedão que grande que tem. Vamos, eu mostro lá dentro. Mas sabe como que é o brinquedão que eu vi? O brinquedão, ele fica na parede de lá e na parede de lá, junto, sabe pra onde vem? Pra cá. Entendi. O brinquedão é assim. Tá bom. Estamos cansados e não vamos fazer comida em casa. E aí? Tá se divertindo aí? Perdi? Perdi? E aí? Olha, olha o bumbum. Que bumbum macio. E aí, meninos? Vamos nanar? Sim. Gente, já são 11, quase 11 e meia da noite. Nós chegamos agora há pouco em casa, tomamos banho. Estamos bem cansados, né? O papai tá tomando banho. O Arthur tá lendo bem quietinho. O Arthur tá lendo bem quietinho. O Arthur tá lendo qual livro? O livro do Wally? Onde está o Wally? E o Matheus tá lendo qual livro? A Alice do Paz da Maravilha. Isso mesmo. Nossa, estamos cansados. Chegamos em casa, era mais de 10 e... Oi? Vou ler. 10 e 40. 10 e meio, eu acho. Vou ler, filho. Eu vou fazer o leitinho, né? Tá bom. Vocês querem leitinho? O pessoal vê. Ah, filho, eu já vou ler. O pessoal vê. Tá bom, filho. Nós comemos porque não queríamos fazer comida aqui. Ah, deixa eu mostrar. Graças a Deus, tá? Conseguimos arrumar o forro, o telhado. Já voltamos ali pro lugar. Porém, a internet... Tá vermelha. Acho que eu vou ter que chamar a Vivo. Olha o meu chão. Manchado, tá vendo? Por conta da água. E ainda tem coisa secando ali. Mas tá tudo bem, graças a Deus. Prejuízo. Mãe. Pequenininho. Alice no País das Maravilhas. Alice estava sentada na grama do jardim com sua irmã. Era uma tarde quente de verão e não havia nada pra fazer. Estou entediada. suspirou Alice. Tchau. 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 Tchau.